Você já se imaginou dentro de cenas como estas? O filme AI Inteligência Artificial de Steven Spielberg retrata a destruição do mundo pelo efeito estufa. E por esse motivo, os humanos convivem com robôs, com características iguais às nossas. Mas engana-se quem pensa que a inteligência artificial está apenas nos filmes de ficção científica. No nosso dia a dia, ela também está presente, quer ver só? Por meio do reconhecimento de voz, podemos pedir aos nossos smartphones a fazer uma pesquisa ou até mesmo uma ligação. Isso acontece porque os dispositivos inteligentes processam as falas humanas. Quer outro exemplo? Sabe quando você vai no banco e coloca o seu dedo para poder sacar aquele din-din? Pois é, o cadastramento biométrico também é um tipo de inteligência artificial. Está em dúvida do que assistir? Não tem problema. Hoje existem sistemas de recomendação de filmes e séries. O sistema gera um padrão baseado nas informações de vídeos que você normalmente assiste. E quando você está pesquisando algum produto na internet, começa a aparecer várias sugestões de outros produtos parecidos. É bem estranho, né? Ficou curioso e quer saber um pouco mais sobre inteligência artificial? Então se liga aí no SBT em você de hoje. Pois é, tudo isso é inteligência artificial e muito mais, né? Eu estou aqui com o Humberto, que é professor de informática. Por que a gente tem esse nome, a inteligência artificial, Humberto? Quer comparar com a inteligência humana? A inteligência artificial vem da área de computação e é exatamente isso, né? É armazenar várias informações para tentar copiar o cérebro humano. É o que a gente fala, o cérebro humano a gente consegue retroagir, né? Lembrar de coisas lá de trás, né? De quando a gente era criancinha lá. E a inteligência artificial é isso, é gravar ou guardar o máximo de informação possível do ser humano para a gente utilizar isso através de dispositivos, de software, de qualquer mecanismo no nosso dia a dia. Entendi. E ela pode ser criativa como a mente humana, por exemplo? Quando a gente faz uma... Quando a gente brinca com aqueles comandos de voz no celular, né? Se você faz uma pergunta louca para o celular, ele responde de uma maneira inteligente, criativa. E você fala, ah, ele já estava preparado para aquilo, mas te pega de surpresa. É criatividade ou é uma programação? Na verdade é uma programação. O que a gente tem que entender é que essa programação, ela vai se, vamos dizer, meio que se autoprogramando com informações capturadas no nosso dia a dia. Certo. Então, existe, até recentemente, a Apple lançou, colocou no mercado uma notícia falando que não ia mais ouvir o que a Siri escuta. Isso. Então, o dispositivo de inteligência artificial dos nossos celulares, tanto a Siri, quanto o Google, quanto a Cortana, veio à tona com essas notícias. Que o que a gente está conversando agora, o nosso celular está escutando. Meu Deus. É, é medo disso. Meu Deus, exatamente. Meu Deus, tem medo disso. E aí, só da gente estar conversando, igual agora, a gente está falando sobre inteligência artificial. Daqui a pouco, na hora que você entrar na sua rede social, qualquer lugar, já vai aparecer lá o assunto, né? Inteligência artificial. Ah, mas eu não pesquisei sobre inteligência artificial. Como é que ele sabe que eu estou procurando isso? Ele fica ouvindo? Ele fica ouvindo. E não tem como desativar isso? Você tem que desativar o microfone, né? Mas, recentemente, a Apple falou, não, nós não vamos mais escutar isso. Isso a gente estava fazendo para melhorar a nossa captação de dados. Mas é aquela história. Até onde a gente acredita nisso, né? É lógico. Exatamente. É melhor ir lá agora e desligar o microfone e garantir. Mesmo assim, mesmo desligado, eu ainda tenho medo. É, antigamente a gente falava da webcam, né? O pessoal ia lá e colocava um selinho, uma fita crepe lá na webcam para ninguém te ver. Agora, a gente tem que tampar o microfone do celular também, então, né? Mas, gente... Porque é complicado. E outra, né? Se você olhar por aí, pode reparar, se você estiver passando na rua, não tem ninguém que está sem o celular na mão. Sem dúvida. Gente, todo mundo, independente de classe, independente, às vezes, até de idade, está com o celular ali junto o tempo todo, né? Então, quer dizer, ele é a coisa mais próxima que a gente tem da gente, pode dizer assim. Imagina se tudo que estiver ali for ouvido. Foi levado para frente. É o que a gente fala. Cuidado, bebê, faz as coisas direito, bebê. É o que a gente fala, que é a profissão do futuro, né? Então, se você pensa em estudar alguma coisa ou montar algum negócio, se esse teu negócio, se essa sua profissão não estiver ligada a um celular, a um tablet, esquece. Está fadado ao fracasso. Então, igual você falou, 24 horas por dia a gente está com o celular do dia, na mão. Pegando o gancho pessoal do sono, tem os aplicativos que você põe lá da sua cabeceira para analisar o teu sono. Então, você vai dormir com o celular junto também. Eu vou, eu vou, eu põe o mantra para dormir. Ai, senhor. E, além disso, é uma mente que está programando a inteligência artificial, certo? Sim. É um cérebrinho humaninho que está ali. Sim. Ok. Como que parece que essa inteligência é mais rápida do que o cérebro humano? Como que ela consegue processar as informações mais rápidas? É que, na verdade, é, sim, foi programado por um ser humano, né? Só que ela está aprendendo com aquilo que a população inteira, né? O mundo inteiro está colocando nas internets aí, nas redes sociais. Então, eu vou pegar um exemplo do Watson da IBM, que é um computador de grande porte. Então, ele está, vamos chamar, escutando, né? Quando você posta alguma coisa na rede social, quando você entra naqueles programas de bate-papo que você acha que está falando com alguém, mas você está falando com um robô, então aquilo ali está sendo gravado, está sendo realimentado. Certo. Então, aquilo está sempre, né, em constante mudança. Gente, olha só que louco. Agora, a inteligência artificial, como você falou, é ser mais criativa que o ser humano? Ainda não. Ainda não. Porque ela depende da criatividade. O ser humano pode ser criativo ao ponto de programar ela, falando, né, gente, rusticamente, né, sobre o assunto, programa ela para ser criativa. Sim. Além daquilo, ela não passa. Não. Tem alguns estudos que dizem que, em 2030, um computador vai se igualar ao cérebro humano. E que, em 2045, um único computador vai ser mais rápido do que a população do mundo inteiro. Gente, tem a parte boa, mas tem a parte ruim também, né, é muito louco isso, né. Tem as cirurgias que são feitas com esses processos, que são maravilhosas, né, robóticas e tudo mais, os doutores sabem disso. Mas, ao mesmo tempo, né, é uma invasão tão grande, mas se for ver, é a gente que permite que isso aconteça. Além do celular, onde que eu tenho mais inteligência artificial no meu dia a dia? Bom, é, na verdade, inteligência artificial tá, né, cada vez mais abraçando a gente. Então, por exemplo, como disse no filme, a própria biometria, o reconhecimento facial, o reconhecimento facial não só no seu, né, pra você desbloquear o seu celular, mas se você pega igual agora, a gente tira uma foto, eu posto no Facebook, ele já sabe quem é você. Ele te marca. Exatamente. Então, isso também não tá no seu celular, vamos deixar isso bem claro. Tá onde isso? Isso tá nos servidores das redes sociais, então não tá aqui no seu celular. Alguns outros, com as inteligências artificiais de você chegar em casa e falar, não quero usar uma propaganda, mas é, ó, acende a luz pra mim. Então, automaticamente ele acende. Já tem algumas coisas... Que nada mais é do que código, né? Sim. Acende a luz é o código que ele vai entender pra fazer aquilo. Daqui a pouco a gente vai falar de mais futuro. Quero saber o que você acha que vai rolar ainda, porque esse filme que a gente mostrou agora, ele é antigo, mostrando, né, uma realidade que a gente tá vivendo hoje. São dois filmes antigos, né? Esse que nós mostramos e aquele do Resident Evil, que aí todo mundo assusta, né, com aquela Alice da Umbrella lá. Então, são esses dois filmes aí que... Não é? Que tão aí. E a gente já está vivendo isso, bebê. Então, o que será que vai vir por aí, né? Vamos lá, vamos falar de inteligência artificial, porque agora eu fiquei toda encasquetada com esse negócio aí. Já misturei um monte de coisa. Humberto, o Humberto tá aqui pra falar, pra tirar as dúvidas. O joguinho que o Leandro mostrou é uma inteligência artificial ou não? Não. Os games não são? Não. Alguns games não têm a inteligência artificial incorporada. No caso desse, que ele demonstrou, como foi ele que programou, então o jogo é fechado, ele não vai reaprendendo conforme o cenário vai mudando. Qual que é um jogo que tem uma inteligência? Aqueles que a gente entra nele, que põe o óculos, que finge que tá lá jogando tênis, pagando mico? O do óculos, na verdade, nada mais do que uma realidade aumentada. É outra coisa. É outra coisa. Mas jogos com inteligência artificial, assim, de cabeça eu não lembro nenhum pra te exemplificar. Mas existem. Existem. São jogos que você vai, o personagem vai aprendendo com aquilo que você vai fazendo. Muito doido, né? E onde você acha que isso tudo vai chegar, hein? Já tem aquela geladeira que faz compra pra gente no mercado? Que sabe o que falta, já vai no mercado, já pede a lista, já chega. Na verdade, essa geladeira já tem. Desde 2001. Eu que tô atrasada, então, que não comprei uma. Eu que não comprei uma ainda. É que, na verdade, a geladeira, quando foi lançada, não entrava com inteligência artificial. Certo. É simplesmente um sistema de débito e crédito de mercadoria, né? Então, o que a gente usa hoje inteligência artificial? Por exemplo, não sei que horas que você sai do estúdio, mas duas horas da tarde você sai daqui e você tá acostumado a sair daqui direto pra sua casa. Certo. Então, desde que a sua casa tenha todo o sistema de automação residencial, então, duas horas eu saio daqui, ela já aprende que todo dia você sai daqui e você chega na sua casa. A primeira coisa que você faz, ela tá calor. Tá. Ela já deixa, a hora que você chega, o ambiente já tá ligado, com o ar-condicionado lá na temperatura que você mais deseja e, entre outras coisas, você pode ir programando. Por enquanto, tudo que você falou são coisas muito bacanas pra facilitar a nossa vida. Sim. Facilitar, talvez dar segurança também, né? No banco, por exemplo, né? Com tudo aquilo. Agora, você acha que vai chegar uma hora que um robô, que uma inteligência artificial vai substituir o homem totalmente? Não. Não vai. Não vai chegar nesse ponto? A gente usa dois exemplos, né? Que é a inteligência e a consciência. Então, nós temos hoje, sim, a inteligência artificial e não a consciência artificial. Certo. Então, esse é um grande desafio para os educadores, no meu caso, que sou professor, ele que é pedagogo, é como desenvolver isso nos nossos jovens, né? Tem uma pesquisa aí que, recentemente, tá borbulhando na internet que cerca de 63, 65% dos jovens que estão no ensino médio vão trabalhar num emprego que ainda não existe. Meu Deus. Então, isso, né? Tá borbulhando. Significa que a gente vai estar... É. Bom, a gente já tá velha, hein? A gente já tá velha, né? A gente já tá trabalhando. Espero estar aposentado. É, o que a gente tem que fazer é mudar a forma com que a gente tá acostumado a viver a nossa vida, né? Dizem alguns especialistas que o analfabeto digital não é aquele, né? Do século XXI, não é aquele que sabe, não sabe ler e escrever. E sim aquele que não sabe, o analfabeto digital é aquele que não sabe, não vai saber aprender, desaprender e reaprender novamente. Certo. Então, esse é o nosso maior desafio aí pro futuro. Isso... É, não é fácil não, né? Você acha que vai... Bom, você acha não, né? Vai interferir em diversas profissões. Vai interferir. Já está interferindo, né? É, mas eu acho que algumas profissões vão... Acho não, né? Tenho certeza que as profissões vão alterando. Por exemplo, 10 anos atrás, a gente não sabia que existia youtubers, o digital influencer, motorista de aplicativos, novas profissões vão surgindo. Então, assim, puxando um pouco o sardinha pro meu lado, né, como professor, o que a gente tem a falar pra esse pessoal que tá assistindo a gente é que vão se qualificar. Quanto mais qualificação você tem, mais fácil é de você ou entrar no mercado de trabalho ou reentrar no mercado de trabalho. E isso vale pra todo mundo, né, Humberto? Vale pra todo mundo mesmo. Mesmo se a sua profissão não exija, você tem que saber. Você tem que saber que a gente não sabe o dia de amanhã. Não sabe. Né? E o dia de amanhã tá indo muito pra esse caminho, né? Com certeza vai pra aí, né? Com certeza. Só vai crescer e a gente não pode ficar pra trás. É. Quero te agradecer. Pode falar. Existem alguns rumores aí, alguns vídeos que rolam na internet, né, que falam de algumas profissões que tendem a sumir, né, a desaparecer. Eu prefiro nem colocar isso no ar, porque eu saio daqui e eu apoio depois os profissionais lá fora. Professora e apresentadora já era. É, daqui a pouco. Então isso, algumas tendências que realmente a gente tem que começar a ficar um pouco preocupado. Abre os olhinhos. Obrigada, Humberto. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau, tchau.